Olá tudo bom com vocês eu espero que sim para quem tá chegando agora no canal e ainda não me conhece meu nome é Marcelo eu sou representante comercial e você está no canal bate-papo com vendedor vamos rodar no vídeo de hoje nós estamos saindo aqui da Vila Nova Sorocaba Zona Norte de Sorocaba e eu vou estar levando vocês até o Jardim Guaíba também Zona Norte de Sorocaba estou indo para nós atender o supermercado Dias lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a Ekin H9L então se você chegou aqui gosta desse formato de vídeo que eu faço entrego para você mas ainda não é inscrito no canal clica no botãozinho vermelho que tá aí na sua tela e se inscreve no canal aproveita daquela conferida aí no sininho de notificações para ver como que é que ele tá marcado se você quiser que o YouTube avise você dos novos vídeos que eu estiver postando você deixa ele marcado em todos todo vídeo que eu postar ele manda um uma notificação para você de que eu coloquei um vídeo novo no canal tá bom e não esquece tá curtindo o vídeo não esquece de curtir aí então deixar o seu joinha deixar o seu like que fortalece muito o vídeo fortalece o canal faz com que ele ganhe engajamento e faz com que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas porque é a única maneira que o YouTube sabe que você realmente gostou do vídeo e aí ele vê que vale a pena ele mesmo recomendar para outras pessoas Acabamos de passar aqui pela Praça do Coreto Vila Nova Sorocaba E vamos seguir aqui até a gente chegar aqui na Avenida Itarrucu A gente vai cortando, rompendo a Vila Nova Sorocaba e vocês vão conhecendo um pouquinho mais aqui de Sorocaba, dos bairros de Sorocaba E a Nubladaço tem chovido muito todos esses dias Acredito que em boa parte do país Sudeste e sul do país com muita chuva E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E lá vem mais uma, hoje já é a quarta ou quinta que passa pelo carro. Tchau, tchau. E para a direita. E aí E aí E aqui a gente vai entrar à direita de novo. E aí 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 E aí